Quando você está deprimido, o que você faz? Eu tento desesperadamente sair da depressão, eu procuro sair, me divertir, ler um livro que eu gosto. Não fico cultivando depressão, não. E acho que nós todos temos dentro de nós força para sair da depressão. Porque hoje em dia você está deprimido, você consulta um analista, você consulta um médico, você toma um comprimido. Eu não faço nada disso. Você nunca fez terapia? Não, eu tento sair da depressão por mim mesmo.